Eu sou maravilhosa, eu sou limpa Cadê meu ano? Cadê meu OBS? Dória, cadê meu ano? O dia que o senhor for, eu vou entrar numa campanha forte Pessoal, nós estamos aqui, no meio do povo A população veio ajudar, apoiar, colaborar No mutirão Mário Covas, calçada nova aqui na Penha É isso que nós queremos, a participação de todos Vereadores, secretários, prefeitos regionais Guarda civil metropolitana Pessoas como a senhora que veio aqui para ajudar, para apoiar Crianças, adolescentes, é isso Fazendo juntos uma cidade melhor É isso aí, João, é isso aí É isso aí